Olá, pessoal! Sou o professor José Luiz. Vamos para mais uma aula de day trade. Deixa eu exibir aqui a minha boleta do dólar. Bom, o dólar aqui fingiu que ia dar uma caída, disparou para cima. E o... desculpa, o índice, né? E o dólar fez o contrário, né? Fingiu que ia cair e está começando a subir. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui como fazer duas operações ao mesmo tempo, nos dois. O índice veio bater aqui e sentiu. Eu vou colocar aqui uma venda só de um volume para testar, caso ele resolva romper aquele patamar, né? Olha, o dólar está subindo e o índice está subindo junto. Se o dólar vir romper esse topo anterior aqui também, eu compro. Agora, se o dólar resolver romper aqui para baixo, vou vender. E o índice, se ele resolver romper aqui para cima, eu compro. Então, eu tenho aí quatro posições de entrada, né? Eu acredito mais que o índice vá pegar aqui a venda e o dólar vai pegar a compra. É interessante você colocar em um ponto estratégico, né? E ficar esperando. Ruim é quando você entra antes, né? E começa a ficar negativo. Então, tem que ter muito cuidado aí na hora de operar. Eu estou usando aqui as médias de 8 e 26 exponencial. Elas fingiram aqui que iam trocar, né? Inverter. Até inverteram por pouco tempo. E aí, desenverteu, virou um rolo aqui, né? E a verde ficou acima novamente. Aqui, ó. Pegou a minha venda. Onde seria o meu stop? Exatamente aqui. Então, o que seria a minha entrada ali, né? De compra. Ela vai servir como stop para mim. Coloquei só um volume, né? Porque se der errado, eu não vou perder muito. Está rondando aqui o preço que eu entrei. O dólar não pegou ainda a minha ordem, né? Não chegou lá. Então, eu espero. Então, o que que ocorreu aqui, né? Ele deu essa boa caída. Muita gente achou que como ele rompeu aqui a abertura, ele ia cair. Muita gente vendeu. E ele subiu tudo isso aqui, né? Para pegar aí o stop da galera, né? Aí, o que que acontece nesse ponto aqui? Muita gente acha que ele vai estourar lá para cima e compra. Aí, olha o que que ele está fazendo, ó. Está caindo e pegando o stop de quem comprou ali. Então, é... É complicadinho. Tem que estudar bastante aí, treinar muito, né? Para aprender a fazer leituras. Olha lá, ó. Está indo bem aqui a minha... A minha venda. Pegou a minha compra aqui já no dólar também. É... O que que eu posso fazer agora? Eu já posso baixar aqui o meu stop pela metade. Já estou ganhando aqui no dólar também. Já vou subir um pouco aqui o meu stop também. É... Não é bom ficar correndo muito risco, né? Então, o que que eu faço? Para mim, se ele vir pegar aqui, ó. Ele pode encerrar aí. E no caso do dólar... Para mim, se ele chegar aqui, já está bom. Olha lá, quatro pontinhas, ó. 4,5. Então, o que que eu vou fazendo agora? Eu torço para pegar o meu gain. Nos dois, né? E conforme ele vai andando, eu vou tentando baixar o... Né? Baixar e subir stop, né? Ele está dando uma enroladinha aqui. Pode ser que cruze de novo aqui a linha... A média de 8,26, ó. Que é essas duas pontilhadas aqui. Olha lá, ó. Quase pegou aqui a minha saída. Ah, não. Pegou sim. Eu nem tinha visto. Foi rápido. Olha lá, 25 reais. Agora, eu finalizo aqui essa operação. Já garanti 25 reais. O que que eu posso fazer agora? Se ele vir romper aqui de novo, ó. Eu entro de novo, ó. O que que é o erro de muita gente, né? A pessoa fica esperando dar 50, 100, 1 milhão aqui, né? Em vez de sair com um lucro interessante, né? Mas também não adianta nada eu ganhar 25 aqui e perder aqui no dólar, né? Ele sofreu um pouco aqui, ó. Não conseguiu passar. Vamos esperar um pouquinho, né? Para ver o que que vai acontecer. Vamos esperar um pouquinho, né? Então, para mim, seria interessante que ele voltasse para cá. Ele pega a minha venda e eu já lucro um pouquinho mais. E aqui, né? Eu quero que ele bata ali para mim também ter um pouquinho de lucro aí no dólar. Está um pouquinho travado aqui no momento, ó. Lembrando aqui que eu estou trabalhando nos dois minutos. Na verdade, eu prefiro até trabalhar nos cinco minutos, porque ele é mais garantido, né? As leituras. Mas, para ser mais rápido, eu estou nos dois minutos para não ficar muito longo o vídeo. Porque cinco minutos demora um pouquinho mais para dar confirmações. É, começou a ficar perigoso, né? Porque o índice começou a subir bem aqui, né? A galera vendeu. E os grandes players estão derrubando aí o pessoal, né? Aí, o ruim do índice subir tudo isso, porque o dólar pode querer despencar, né? Olha lá. Já pegou o stop de muita gente, agora ele volta a cair. Isso, filho. Sobe ali, pega meu gain. Não vai ser muita coisa, mas... Já está bom, né? Aí, o que a gente faz aqui? Sobe um pouquinho mais o stop. Olha lá. Pegou minha venda aqui novamente, ó. O bacana do 3D aqui, que nós temos o PM de cobertura, ele mostra que se chegar aqui, eu perco aqui os 25 que eu ganhei. Interessante isso, né? Então, quem usa o 3D aí tem essa grande vantagem. Se ele chegar aqui, eu estopo. Aí, eu estopo o zero aqui na mão, né? Então, aqui é o corro risco, né? Dele resolver reverter para cima de novo. Mas, já estou me garantindo aqui no dólar também, ó. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Olha que negócio ruim, né? Eu estava com 25, estou perdendo 10, ó. Perder é ruim, mas perder depois que você já ganhou, eu considero pior. Acho que o fracasso é maior quando você ganha e depois devolve o que ganhou. Olha lá, quando o dólar deu essa subidinha aqui, eu podia ter saído, né? Mas, eu quis confiar, né? Que ele ia chegar aqui. Poderia zerar aqui agora no zero a zero para não ficar correndo risco. Mas, como eu estou com um volume só, eu não me importo tanto aí de arriscar. Então, o intuito do vídeo aqui é mostrar que dá para operar os dois ao mesmo tempo. Aí, se você acerta os dois ao mesmo tempo, é ótimo, né? Não, mas também se errar os dois ao mesmo tempo, está perdido. Bom, eu ainda acredito que esse índice vai cair mais um pouco, o que vai fazer o dólar subir mais um pouquinho, tá? Mas, já começa também a ficar preocupante. Está demorando muito para ocorrer aí o que eu esperava que fosse ocorrer. Olha lá, o índice rompeu o meu PM de cobertura, aí eu já começo a ficar no negativo. Vou esperar mais um pouco. que tem a gordurinha aqui dos 25 para queimar, né? Se eu me apavorar e sair agora, de repente, ele resolve ir para baixo de novo. Aí, eu fico no prejuízo. Então, tem que ter paciência. Olha lá o que está acontecendo. Ele fingiu que ia subir e está querendo cair de novo. Foi um erro meu ter colocado essa venda aqui porque ele já tinha vindo aqui em outros momentos, né? E voltado. Mas, não tem problema. O intuito é mostrar que dá para operar os dois ao mesmo tempo. Olha o dólar aqui. Ajudando. Bom, já que o dólar deu uma distanciada da minha entrada, eu já posso subir bem aqui o meu stop. O que acontece? Essa esticadinha que o dólar deu, ele pode forçar o índice a cair mais. Pelo menos, é o que eu estou torcendo para acontecer, né? Posso zerar agora porque eu estou ganhando 20 reais aqui e garantir os 20? Não é ruim. Mas, como o intuito aqui é mostrar a operação nos dois ao mesmo tempo, eu quero aguardar um pouco. Vai abrir aqui a próxima vela. Se a próxima vela não abrir subindo, aí eu zero no lucro. Eu tenho que ganhar lucro aqui, né? Porque aqui eu estou com menos lucro no momento, né? Eu já estava bem melhor antes. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou finalizar aqui o meu stop. Aqui eu comprei, né? Então, eu vou posicionar uma venda logo abaixo aqui da da vela atual. Torcer para não pegar, né? Mas pegar também é lucro. Como eu falei agora há pouco, né? O pessoal fica esperando demais, né? E quem espera muito ganha pouco. Isso para quem tem uma parte financeira aí pouca, né? Na corretora. Quem não trabalha com muito dinheiro. Quem trabalha com muito dinheiro aí pode esperar tranquilamente. É tipo o PM de cobertura aqui, né? Olha lá. Como eu já tinha ele eu fiquei tranquilo. Não me apavorei em sair. Olha, já deu aqui um lucro interessante somando os dois, né? Olha, se eu não tivesse colocado o stop aqui no dólar eu estava confiando que ia subir. Só que não quis correr risco. É até bom mostrar isso para vocês, não é não? Ficar correndo risco. Olha que maravilha. Bom, então aqui eu fiz uma venda cruzou ali já de novo as médias de 8 e 26 o dólar está subindo então o índice ainda pode cair mais. Olha onde ele bateu aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Como eu vendi ali e ele já veio bater aqui, se ele vir bater de novo eu saio vou sair no lucro, né? Aqui foi a minha entrada aqui está o meu PM de cobertura então olha que gostoso, né? Quando dá essa distanciada só que o dólar pode querer cair um pouco fazer o índice subir mas como a minha entrada está um pouquinho longe meu PM está bem mais longe ainda então eu posso me dar o luxo aí de esperar, né? eu quero que ele venha bater aqui se ele vir bater aqui eu saio e olha o que eu faço um pouquinho abaixo eu deixo uma outra venda aí eu já guardo no bolso esse lucro e se ele continuar caindo eu vou ganhar de novo e aí o que eu faço? Aqui no dólar eu faço a mesma coisa deixo uma compra ali, ó vou até colocar um pouquinho acima aqui da da vela azul, né? Olha lá, ó pegou a minha saída e já pegou a nova venda meu PM está longe mas olha que ruim, né? pegou a minha venda aqui e voltou muito, ó 15 reais de prejuízo já aí o que eu posso fazer? aceito aqui um prejuízo de 15 e espero uma nova oportunidade ou tenho paciência porque o meu PM está longe olha lá é ruim você devolver, né? olha lá vinte e poucos reais já devolvidos é loucura ó, o dólar não quis subir mais o índice também está dando uma enrolada aqui nessa região aí o que eu faço? como ele ficou longe aqui da minha entrada eu coloco mais uma venda aqui, ó o que vai acontecer? se ele vir pegar essa minha venda aqui essa linha aqui vai subir né? e ele vai estar pertinho, né? da minha entrada e eu vou estar aí com uma venda de dois volumes o ruim é ele distância quando ele distancia, né? da sua entrada que nem no caso aqui ó, a minha entrada está aqui ó, pegou aqui a minha venda olha o que aconteceu agora ficou mais pertinho de onde ele está ó, a minha linha ela subiu só que, porém contra a partida o meu PM de cobertura ficou mais embaixo, ó ou seja, ele também ficou mais perto do meu PM de cobertura então, é uma operação aí de risco, né? olha lá está aqui 5, 3, negativo então, dois volumes ele já machuca um pouquinho mais né? do que um volume o que eu posso fazer aqui agora como eu vendi dois eu vou comprar um se ele bater aqui, ó às vezes ele dá uma esticadinha em volta, né? então, ele já se livra de um e eu já guardo mais um pouco de dinheiro no bolso, ó engraçado que o dólar está caindo aqui e o índice também está então, isso é perigoso daqui a pouco esse índice resolve subir com força aqui, né? olha lá o que aconteceu? pegou a minha saída com o contrato ele ficou com o contrato só aí agora o que eu faço? para mim não ficar aqui dando uma de besta olha que gostoso, né? o PM de cobertura ficou longe para caramba então, como eu estava falando para mim não dar uma de besta aqui o que eu faço? como eu vendi aqui eu venho aqui e posiciono uma compra no zero a zero se voltar voltou mas, ó já está andando bem já lucrei aqui um pouco mais e se ele vem pegar aqui eu encerro aí eu encerro o vídeo também porque já ficou um pouquinho longo então, até o momento aqui deu uns noventa e poucos reais, né? já foram vinte e um minutos aí de vídeo então, em vinte e um minutos aí eu já teria ganho aí noventa e poucos reais, né? eu quero que ele pegue aqui porque daí dá cem mais ou menos cem, né? mas aí, o que eu faço aqui também? a gente também não pode ser tão esperançoso, né? eu deixo uma saída mais ou menos aqui torcendo para não pegar, né? olha lá o dólar voltou a a subir então, de qualquer forma ali eu vou lucrar ou vai ser pouquinho né? que é o que vai acontecer agora ou seria bastante, né? mas tá bom, ó já deu noventa se eu conseguisse pelo menos um pontinho aqui no dólar aí eu garantiria mais dez, né? mas não tem problema eu posso garantir meus dez aqui no índice que é mais tranquilo deixo uma vendinha aqui até porque o dólar deu uma esticadinha de leve então o índice pode querer dar uma esticadinha para baixo ó, pegou minha venda e eu deixo uma saída aqui perto tem que dar oitenta aqui, né? para mim conseguir o cem que eu esperava vou até baixar um pouquinho mais aqui para garantir então essa saída aqui é a última que pegou meu stop ali foi um stop gain então não é ruim pegar um stop gain, né? aí eu entro de novo e tento de novo não tem problema o importante é ir garantindo a grana o que que é o erro da maioria do pessoal, né? ficar esperando achando que vai acontecer um milagre, né? e às vezes isso pode ser muito ruim então se você for ganhando de 10 em 10 de 15 em 15 de 20 em 20 o seu capital vai aumentando vai, enfim bate ali já teria batido 100, né? se não tivesse pego o meu stop ali ele está teimando bastante, né? começou a ficar um pouco demorado para ele decidir o que vai fazer fica perigoso se ele querer armar um fundo aqui ele vai disparar para cima, né? então tudo é um risco eu ainda quero esperar que eu acho que ele vai bater ali meu PM está longe, né? então estou tranquilo aí o dólar não está ajudando está querendo cair vamos ver o que essa vela aí vai querer fazer opa pegou olha lá ganhei um real a mais ainda do que eu estava planejando o intuito aqui do vídeo era mostrar a operação nos dois ao mesmo tempo no começo aí eu mostrei até acabei abandonando o dólar um pouco aqui, né? me empolguei se tivesse mantido, né? a minha compra lá no dólar teria realizado um lucro bem alto aqui mas é melhor como eu falei, né? ir garantindo grana aos poucos beleza? então espero que tenha ajudado aí a você a entender um pouquinho mais aí das operações e como eu falei vai juntando de pouco em pouco aí que você vai conseguindo ficar esperando dar valor alto de uma vez só você pode ficar no prejuízo ok? então não se esqueça aí de se inscrever no canal clicar no sininho para receber as notificações e dar like no vídeo também e não esquece aí qualquer dúvida que você tiver deixa aí nos comentários olha lá ainda bem que eu saí aqui olha só o que aconteceu se eu não saio aqui já meu PM estava longe mas mesmo assim eu ia devolver um monte aqui do que eu ganhei beleza? então é arriscado quando está lembra que eu acabei de falar agora há pouco que ele poderia estar formando fundo aqui para subir e olha lá foi batata foi o que ele fez então tem que operar com responsabilidade deu lucro sai se eu não tivesse saído estaria aí no prejuízo prejuízo não porque eu estava com uma grana boa mas estaria ganhando menos do que eu poderia ter ganho beleza pessoal? então mais uma vez agora sim ficando por aqui valeu! e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti